Essa eu trago a uma gelada Que eu quero afogar minhas vácuas Quero beber até cair Pra esquecer essa maldita, malvada Diana Diana, você me iludiu Jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou Pisou na bola A minha arapuca caiu de boveia Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo ouviu Diana, você é o bandida E arruinou minha vida Feriu meu feio e meu coração E o tempo não cicatriza Diana, você é o vício Paixão que criou raiz Em tortura, noite e dia Eu bebo e choro e fico nesta agonia Oh, garçom, traga mais uma gelada Que nós hoje quer beber e chorar Diana, você me iludiu Jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou Pisou na bola A minha arapuca caiu de boveia Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo ouviu Diana, sua casa caiu Diana, você é o bandida Que arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração E o tempo não cicatriza Diana, você é o vício Paixão que criou raiz E tortura noite e dia Eu bebo e choro e fico nessa agonia Dia na sua casa caiu, caiu, caiu